Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para a Vênus nesta bela quarta-feira. Eu sou a Yasa e eu tô aqui com ela. Eu, Cris Paiva. Estamos aqui hoje com ela. Comigo. Duda Reis, cara. Tô muito feliz. Bem-vinda. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. E você, como é que tá? Tá tudo bem? Você tava em São Paulo já? Você veio de viagem? Como é que tá essa loucura aí? Vim de viagem, fui passar o feriado com os meus pais. Eles moram em Volta Redonda, no interior do Rio. E aí fui, enfim, ficar com a família, matar a saudade. Voltei hoje e saí de lá às cinco da manhã. Bem cedo. E aí hoje eu tive umas coisas pra gravar, umas publicidades. E fiquei trabalhando, me arrumei e vim direto pra cá. Ai, que massa. Você não pegou o caos que São Paulo foi, então. Nesse feriadão. Você saiu do caos. É, eu tava até com medo de voltar ontem. Aí eu falei, ah, vou voltar hoje de manhã. Sim, sim. É, ontem eu senti, assim, que o periférico, né, do centro, assim, o Envolta, né, longe, tava muito tranquilo. Então, caminho que eu levo normalmente uma hora e meia pra fazer, eu fiz em 35 minutos ontem, lindamente. E você mora em São Paulo? Moro aqui. Tá. Então, ontem, assim, eu falava, gente, aquela coisa, pessoas que saíram de São Paulo no feriado, não voltem. Porque... É tipo... Não, tô brincando. Eu falo que a melhor coisa de São Paulo é que tem muita gente e a pior coisa é que tem muita gente também, né? É, é verdade. Porque é muito trânsito, mas em compensação é a única cidade do Brasil que você consegue entrar em cartaz com uma peça. É verdade, é verdade. Então, assim, é ruim porque é uma loucura? É. Mas você não tem outra cidade do país que você tem uma loja de três andares que vende só parafuso, entendeu? É. É coisa que só São Paulo comporta. Total. E eu amo, assim, São Paulo. Eu gosto dessa energia de cidade grande, de correria. Não sei se... Por eu ser muito jovem também, eu fiz 20 anos agora, então acho que eu tô... Você tem 20 aninhos? Meu Deus. Então, eu acho que, assim, eu quero ver vida, eu quero ver gente, movimento. Talvez isso mude daqui a um tempo, né? Porque eu sou uma pessoa maleável e eu mudo de opinião rápido, de fato. Mas, tipo, hoje, hoje eu tô gostando. Exato. Seis horas. Seis e... Eu tô gostando. Eu sinto muito quando eu... Eu gosto... Eu sou muito urbana. Aí eu gosto de ir para uma chácara, fazer alguma coisa assim. Mas é dois, três dias. Ah, eu estou junta. Sabe? Estou junta. Eu quero pedir uma pizza às três da manhã, pelo amor de Deus. Estou junta. Assim, eu gosto... Olha, não me julguem, mas é verdade. Eu gosto de, assim, ah, um lugarzinho... Quero ir para o meio do mato? Eu quero um mato Nutella. Que vai ter ar condicionado. Mato Nutella é ótimo. Vai ter ar condicionado. Netflix. Você não quer perrengue no mato? Não tô com vontade. Mato Nutella é ótimo. Você quer a paz e a calmaria do mato, só que com tecnologia. Exatamente. Certo. Perfeito. Definição perfeita. Perfeito. Mas você tá morando para São Paulo ou não? Tô morando... Quase que eu falei o bairro pela segunda vez lá vivo. Na rua tal, número tal... Eu faço isso, mas eu estou morando em São Paulo. Greg, é zona o que é que eu moro? É norte? Oeste. Ou é... Ih, não sei nem... Não sei nada ainda, mas eu moro na zona oeste. Boa. Você tá gostando da experiência, então, já que você gosta do caos. Lá é bem caótico, né? Por isso que eu fui para lá. Mas você veio da onde? Você morava onde? Tá. Eu nasci em Volta Redonda, no interior do Rio. E... Essa é a história da minha vida, basicamente. A gente ama histórias de vida. Pode voltar. Então, não nos poupe de detalhes, ok? Então, nasceu em Volta Redonda. Nasci em Volta Redonda, que é interior do Rio. Cresci lá. Minha família é tipo uma família de médicos. Só tem médico na minha família. E eu fui a primeira simplesmente a falar, desde pequenininha. Eu já falava, eu vou ser atriz. Eu vou ser artista. E meus pais ficavam assim, jamais, vou fazer medicina. Ela tá... É fase. E a fase nunca passou. Dá um desodorante pra ela cantar, que depois passa. Não é só uma fase, mãe. Aquele... O tubinho do desodorante. Dá que passa. Dá pra ela um tubinho desse, que depois passa. E aí... Rolou muita aquela pressão da família inteira. Tipo, será que ela não vai fazer medicina? E aí, com 15, eu falei, pai, eu não quero mesmo. E meu pai, tipo, é um paizão, assim. Ele é super coruja, sabe? Quando ele falou, você não quer mesmo? Eu falei, não. Eu falei, então tá. Então, vamos pro Rio. O Rio, Rio, de fato. E você vai começar a fazer teatro. Aí eu fiquei assim, ai meu Deus. Não imaginava que fosse ser tão rápido, assim. Tá acontecendo. Aí ele... Vou te inscrever no Wolf Maia. Ele me inscreveu. E aí eu comecei a fazer com 15 pra 16. Eu ia todo final de semana pro Rio. Até que começou a ficar super cansativo pra mim. E aí, chegando nos meus 16 anos, me mudei pro Rio. Fui morar sozinha. Bebê. Com 16 anos? Com 15 pra 16. Fui morar sozinha. Terminei meu ensino médio no Rio. Aí comecei a trabalhar. E com 16, já pra 17, eu comecei a pagar meu apartamento, tudo. Foi bem legal, sabe? Comecei a trabalhar como atriz? Ou fazendo publicidade como modelo? É, tipo, eu... Bem seguidor do nada. Eu criei meu Instagram com 15 anos de idade. Antes, meus pais não me deixavam ter Instagram. Então, todo mundo já tinha quando eu criei. E aí eu criei pra poder postar minha festa de 15 anos. Que tava naquela fase de, tipo, festa de 15 anos. Aí você fazia a hashtag da festa. Tipo, as iniciais, hashtag, as iniciais, 15. E aí todo mundo postava e botava a hashtag. E aí eu falei assim, ai pai, mãe, por favor, deixa eu criar. Eu quero muito postar minha festa. Todo mundo tá postando hashtag e eu não vou ter uma hashtag. Aí eles, tudo bem. Aí eu comecei a divulgar minha festa. Nem divulgar, mas eu nem sabia... Eu nem sabia privar o Instagram. Tipo, foi uma coisa bem aleatória. E aí começaram a vir várias pessoas, vários seguidores. Que começaram a amar minha festa. Posta mais. Minha festa, inclusive... Como foi sua festa? Então, eu nunca contei isso na vida. Exclusivo meus. Nunca me perguntaram, você acredita? Olha aí, são diferenciadas demais. Eu amo festa de 15 anos. Eu adoro, eu comi muito. Eu gosto muito. Eu trabalhava como DJ de eventos, então... Amei. Festa de 15, cara, eu amava. Amei. A minha festa, bem minha cara. O tema foi tipo uma floresta encantada. Eu, minha valsa, tipo, eu estava de fada. Juro. Juro, foi muito legal. E aí assim, como era um tema que muitas pessoas, eu acho que... Eu acho que era um tema muito comum. Tem, sei lá, uns temas tipo baile de máscara, calçada da fama. Umas coisas que são mais comuns. Mas eu acho que uma floresta encantada, eu não sei se era muito comum. Que é o Campo Nutella. É, o Campo Nutella. Que é a floresta, mas é encantada. Tanto que, na minha roupinha, porque a gente faz as três trocas, né? Tipo, a primeira, a da valsa e a... Pra curtir o rolê. Tem vestido mais curto, tem vestido... É, tipo, eu sou super Nutella. Porque eu usei, tipo, eu fiquei de tênis na minha festa. E eu me esbaldei, sabe? E aí, voltando, porque senão eu perco o fio da merda que eu sou geminiana seguindo de ar. É... Que eu quase perdi. Aí eu comecei a postar minha festa e começaram a chegar vários seguidores, assim. Aí eu falava, gente, quando eu fui ver, tipo, 20 mil, eu... Quem são? Eu não conheço 20 mil pessoas nunca. Eu sou de uma cidade de interior. Eu nem sou tão sociável assim. Eu gosto de ficar em casa. Eu não gosto de sair. Duda, obrigada por ter vindo. Obrigada a vocês. Você é um amor. Foi muito legal. Obrigada, gente. Beijo. Beijo. E até amanhã. E até amanhã.